Música Oi meus amores, tudo bem? Estou de volta pra mais um vídeo aqui no nosso canal Você já é inscrito aqui no nosso canal? Ainda não? Então corre lá, se inscreva, aproveita, já ativa o sininho Pra receber todas as notificações de vídeos novos, deixa seu like, seu like ajuda muito na divulgação do vídeo Aproveita também e já me siga lá no Instagram, arroba mamachutze E se você quiser, siga o brechó também, arroba mamachopbrechó Hoje eu vou fazer um vídeo bem diferente, eu estou aqui na Sofistique, uma loja maravilhosa Vou deixar o Instagram deles aqui embaixo e na descrição vão estar os contatos, o endereço, o Instagram de novo, o telefone Tá bom? Uma loja linda, olha aqui gente Eu fiz um vídeo já no canal, vocês já viram eu visitando a Sofistique E hoje eu vim aqui fazer uma make, usando os produtos aqui, produtos do provador Olha a base da Mari Maria, tão famosa E usando outros produtinhos pra vocês conhecerem, ensinando um pouquinho vocês a escolherem base Eu sempre quis fazer um vídeo assim, vocês sempre me pediram E como eu não tinha muitas bases, assim, de tons diferentes, eu não conseguia ensinar pra vocês Então hoje a maquiagem vai ser uma maquiagem básica Mas pra ensinar um pouquinho como escolher base, qual é o melhor tipo de produto pra sua pele Mas dessa forma e fazer num lugar diferente, a gente vai se maquiar num provador de uma loja Bom, então a gente vai começar pelo primeiro passo, que eu sempre gosto de começar, que é pela sobrancelha Eu vou usar esse kit aqui gente, ó, é da Kiss, by Kiss, Black Dark Brown É um kitzinho pra correção de sobrancelha Eu vou usar o provador no caso, mas vocês... Enfim, a gente vai passar o gelzinho só pra colocar os fios no lugar E aí segue corrigindo A sobrancelha já foi corrigida, agora eu vou dar uma delimitada nela Eu vou usar esse corretivo, acho que esse aqui, ó Da Bruna Tavares, é um corretivo novo A minha cor que eu vou usar é a M20 E na verdade eu só vou passar embaixo, só pra poder delimitar Pra ela ficar mais certinha A gente passa um pouquinho, aí vem com um pincelzinho Pronto, já delimitei Eu não vou fazer em cima, pra ela não ficar tão marcada E como é uma maquiagem mais de dia, mais básica Então só delimitei embaixo Agora a gente vai passar um blur Eu vou usar esse aqui também, da Bruna Tavares Eu queria super provar esse blur Eu tenho esse aqui, vocês já me viram usando Esse aqui eu não conhecia Então vamos usar, já que é do provador E a nossa make de provador hoje Esse blur ajuda a uniformizar a pele Pra ela receber melhor a maquiagem A maquiagem dura mais e fica mais bonita Bom, agora a gente vai escolher a base E aí eu separei, eu vou usar essa base mate aqui Da Bruna Tavares também Pausa para feministas Eu tava louca pra testar essa base E vou aproveitar, vou testar Eu separei algumas cores Pra vocês entenderem como é que a gente faz a escolha da base Então a gente chega na loja Vá à loja sem maquiagem Uma loja que tem os provadores Pra vocês poderem testar e encontrarem o tom certo Aí vocês vão dar uma olhada mais ou menos Pode ser até na mão, pra você ver mais ou menos a tonalidade de cada base Eu separei quatro tonalidades aqui A C40, a C30, a C20 e a M10 M10 é isso E aí a gente vai pegar essas bases Vamos borrifar Essa daqui eu já vi que não é meu tom É a C20 Ela é muito clara Só de colocar na mão Eu já sei que ela é um tom bem clarinho Que não vai funcionar pra mim Então eu já deixo ela de lado Eu acredito que a C30 também Tá bem clarinha Não vai ser meu tom, tá vendo? Só de colocar na mão eu já sei Então já separo Não vai servir A C40 talvez Vamos ver Eu acho que ela tem o fundo mais rosado E minha pele tem o fundo mais amarelo E aqui a M10 Então vamos fazer assim Eu vou passar a M10 aqui No meu rosto Nessa diferença Aqui da bochecha Com o pescoço, tá? E vou passar o outro tom Só de olhar aqui Eu não sei se na luz da câmera Vocês vão conseguir ver Eu já percebi Que o tom de baixo É mais próximo Do meu tom de pele Do que o de cima O de cima ficou claro O de cima é a C40 Então a M10 Tem outro tom ali Que a gente possa testar Pra ver se fica melhor O ideal é você fazer isso Com três tons de base Que você ache mais próximo Do seu tom de pele Eu não consegui fazer com três Porque eu acho que Mais próximo da minha pele Só tem essas duas mesmo A gente sempre dá um tempo Deixa a base Você passa no rosto Aqui nessa região E deixa secar um pouco Porque algumas bases oxidam E aí elas mudam um pouquinho O tom O tomzinho dela Em contato com a pele Então sempre tem que deixar Um pouquinho Pra ver se ela não vai oxidar E mudar o tom Aparentemente Essa base não oxidou Tá mantendo o tom Mas eu já sei Que essa aqui de cima Não é meu tom Pra falar a verdade Eu acho que nem a M10 Gente Eu acho que o meu tom Deve ser outro Mas a gente vai usar A M10 mesmo Bom, agora eu passei A base Eu vou espalhar Eu não vou passar Corretivo antes Porque eu não tenho Nada, muita coisa Pra corrigir E pra maquiagem Também não ficar Muito pesada Olha, eu mudei um pouquinho O ângulo da câmera Porque a luz Não tava tão boa Tava dando sombra De um lado E eu não vi O meu embelezador Tava ligado Isso atrapalha um pouco A vocês verem a maquiagem Mas enfim, gente Vamos daqui pra frente Aí a gente vem Com a esponjinha molhada Só pra tirar o excesso De base O meu tom É esse mesmo Eu não fiquei Muito branca Tá do tom Essa base aqui Tá No tom M10 Então vocês entenderam Põem três tons Aqui do lado A que melhor ficar No seu tom de pele É o seu tom de base Então pra isso Lembre-se de ir à loja Sem maquiagem Aliás, qualquer produto Não só a base Sempre vá na loja Antes de comprar Dê preferência Às lojas que tem provador Pra vocês provarem Pra ver se você realmente gosta Se a pigmentação é boa Se você gosta na sua pele Então é importante isso Eu vou vir agora Com o mesmo corretivo Que eu já usei Pra poder delimitar a sobrancelha No mesmo tom O mesmo tom M20 E vou Só passar um pouquinho Aqui pra dar uma iluminada Aqui embaixo do olho Tá Eu não vou fazer muito contorno Então Só pra dar uma iluminadinha Bom, agora que a gente Passou a base A gente precisa selar a pele E eu vou usar Um pó da Bruna Tavares Estou só usando Bruna Tavares hoje É tudo que eu queria testar Gente, queria muito testar Esse pó também Queria testar aquela base Eu tenho a outra base Vocês já me viram usando Da Bruna Tavares A base antiga Mas essa nova Ainda não tinha testado Bom, eu vou usar Esse pó aqui Da Bruna Tavares Na cor 50 Outra dica Que eu vou dar pra vocês Pra gente poder fazer Um contorno em pó Muita gente não tem Aquelas paletas de contorno Ou não sabe usar Ou enfim Uma dica que eu dou É você procurar Um pó compacto Um tom um pouquinho Acima do seu Eu tô usando esse aqui É da Tracta Esse pó Deixa eu ver a cor dele 05V Eu acho que é Esse é o número da cor Ele é um tom mais escuro Que é da minha pele Ele vai servir perfeitamente Pra fazer contorno Então E é Enfim Eu acho que é mais fácil De carregar do que Às vezes aquela paleta Porque às vezes A gente compra a paleta De contorno E nem usa todos Aqueles tons O contorno que eu uso É um blush Aquele contorninho Da Dylos Aquela cor terra 16 terra Que vocês sabem Que eu sempre uso Mas eu achei Esse tom aqui Muito legal É um pó compacto Da Tracta E aí vamos lá A gente passa E vem aqui Marcando o contorno Eu vou fazer contorno em pó Na maioria das vezes Eu faço em pó Gente É difícil Só quando é assim À noite Ou um evento Que eu Ouso fazer Um contorno em creme Que fica mais marcado Enfim E agora uma das coisas Que eu mais gosto Na maquiagem Que é o iluminador Eu vou usar um também Da Bruna Tavares Esse aqui eu queria muito usar mesmo É que toda vez Eu ia pra comprar E são tantas cores Que a gente fica um pouco Na dúvida De Ai qual que eu quero E aí acabava Que eu comprava aquelas paletas Que vinha um monte de cores Como aquela da Ruby Rose Que eu sempre É Uso Vocês já viram Em vários vídeos Mas enfim Hoje eu vou usar esse aqui Da Bruna Tavares A cor é a Golden Aí tem esse pincelzinho aqui Que ele é pra iluminador Mas pode ser aquele Pincel vassourinha Deixa eu ver se eu trouxe Eu não trouxe E aqui eles não tem Que é aquele pincel Bem larguinho Mas esse aqui é melhor Aí a gente vem aqui Pra finalizar a pele Eu vou usar um blush Da Tracta Esse aqui é o blush Pêsego 07 Aqui ó Bom, eu não vou passar sombra Nem nada Eu vou fazer só um delineado Pra esconder a raiz do meu cílio Pra poder colocar o cílio postiço Eu gosto muito de usar Delineador em gel A caneta eu uso só pra corrigir Pequenas imperfeições que ficam Mas eu acho que em gel Eu consigo ter mais precisão Eu uso esse pincelzinho aqui Bem fininho Esse aqui é um pincel pra delineador Da Macrylan W120 E eu gosto dele, ó Tão vendo? Ele é bem pequenininho Vou usar esse delineador em gel Da Ruby Kiss Deixa eu mostrar ele aqui Fechadinho pra vocês Ó Que esse daqui Dá pra ver até melhor O do provador Ele é em gelzinho Se ele ressecar É só colocar um diluidor de maquiagem É super simples Aí a gente vem Tira o excessinho aqui na borda Delineado feito Agora a gente vai começar O processo dos cílios Então eu separei aqui o cílio Deixa eu botar aqui pra vocês conseguirem ver É um cílio da China, tá gente? Não é de marca Esse cílio não é daqui da loja, tá? Aqui eles têm cílios da Kiss, gente Vou até mostrar um pra vocês Vocês sempre me pedem indicação de cílio É, pra mim são os cílios mais bonitos que tem Eu vou mostrar Se vocês gostam de cílios assim maiores Eu indico essa linha Lash Tá linda Aliás, esse aqui se chama Gala Tá maravilhoso, gente É lindo É lindo, dá pra usar mais de uma vez, hein? Muito lindo E a gente tem também essa outra linha Pra quem gosta de cílio um pouco mais natural e menor Esses cílios também da Kiss Essa marca Blooming Olha só que lindo Eles ficam bem natural no olho Você vê que a raiz dele é de silicone Então não aparece tanto a marcação Que nem esse aqui do meu Que é um cílio, tá vendo? Com a raiz mais bruta Então indico esses dois O Blooming Esse daqui é o Lily, tá? Blooming Lily O número dele, ó Tá escrito aqui Lily Da Kiss E os cílios Lash Esses aqui da Kiss também Esse aqui é o Gala Bom, então a gente vai passar a cola no cílio Aí eu vou deixar Enquanto a cola seca Deixa eu ir passando aqui, ó Tô passando Acho que eu passei muito até, ó Tá vendo? Tá com muito Vai demorar a secar isso aqui Eu vou deixar aqui secando Bom, aí enquanto a cola vai secando A gente vai passar a máscara de cílios Eu vou usar essa aqui também Da Bruna Tavares O Under Lash Ó, pincel bem fininho Do jeito que eu gosto Eu acho que ele dá mais precisão, gente Se você não quiser usar cílio coxiço Você termina seu trabalho aqui Você passa bastante máscara Pode até passar o delineador Passa bastante máscara E pronto Aliás, essa máscara aqui é ótima, gente Olha só a diferença Olha o meu cílio aqui, ó Esse aqui eu só passei meia camadinha Aqui eu passei bastante Ai, deu uma sujadinha Não faz mal, tá? Eu sujei aqui Espera secar que você consegue limpar Nossa, eu gostei bastante desse rímel Então a gente vem Ajeita aqui onde é o meio do olho Cola o final E aí vem com a pinça aqui E aí vem com a pinça aqui Pra acertar o início Aquele rímel é bom Mas um cílio coxiço Faz toda a diferença, né? Uma coisa que eu vi aqui na loja Que eu gostei muito É essa sombra líquida preta, ó Dessa marca chamada Índice Ó, é uma sombra preta Ó, ela esfuma, tá vendo? Ó Você pode vir Porque esse pincel aqui não é de esfumar, né, gente? Mas você pode vir esfumando Eu vou usar um pouquinho dela aqui embaixo, ó Com o pincel sujo Porque quando a gente põe o cílio A gente sobrecarrega muito A parte de cima do olhar E aí pra poder dar uma equilibrada É bom passar alguma coisa embaixo Olha só Como a gente tá toda trabalhada na Bruna Tavares Eu vou de Brenda da Bruna Tavares também Olha, gente Eu passei o Brenda E também passei da linha Bruna Tavares Esse daqui Chamado Maite Misturei os dois Adorei, gente Bom, gente Maquiagem finalizada Espero que vocês tenham gostado A gente aprendeu a escolher base Eu dei alguma dica de alguns produtos pra vocês Como esse daqui do Pretinho Adorei esse produto Dá índice preto Maravilhoso, né? Pra você fazer aquele esfumadão preto Bem pretão Eu acho que vale a pena Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram Deixa aquele like Se inscrevam no canal E é isso, gente Um beijo no coração de vocês E lembre-se sempre Eu amo vocês Tchau, gente Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau